O que é a nossa atividade de socioterapia? A socioterapia é um espaço de socialização de informações Onde nós buscamos uma dialogicidade que apresente-nos respostas para as nossas questões Hoje eu trouxe o tema para nós na socioterapia O tema será da área de educação Mais especificadamente, formação educacional com vistas à atuação profissional E é um tema muito interessante, como todos os temas são muito interessantes Mas hoje nós socializaremos informações no tocante ao processo de formação educacional Com vistas à atuação profissional Nós ouvimos falar bastantes coisas acerca da formação educacional Da importância de uma formação educacional E cada vez mais utilizada, cada vez mais bem qualificada E também a própria lei de diretrizes e bases da educação nacional Coloca o processo de formação educacional na rede de ensino básico Como algo preparativo para o trabalho, para a profissionalidade Mas o que nós vamos acabar por constatar É que nós temos uma formação educacional E agora eu estou falando acabando por constatar Lembrando mais uma vez Tendem atinência à nossa localidade A nosso município, nossa região No máximo a nossa região Mas com atinência predominante no nosso município Então o que nós vamos observar? Nós temos uma formação educacional Ou seja, a criança hoje já é obrigada a se matricular em uma escola Mas o Estado a obriga a matricular A obriga-se a matricular essa criança Os pais responsáveis Mas o Estado não obriga ela a ter um emprego É curioso isso, né? Você tem uma obrigatoriedade no processo de formação Na escola Mas você não tem uma obrigatoriedade de emprego E seria interessante que o Estado também desse essa obrigação Porque a formação educacional Embora pela lei de diretriz e base Ela visa uma socialização pessoal também, humana Ela também tem essa prerrogativa, né? De formar o ser para uma vivência, para uma convivência social Mas essa convivência também Ela tem intrínseca o trabalho O fator trabalho Ela precisa trabalhar, né? Então a formação educacional Ela hoje é tratada com um olhar Pelo menos assim nós vamos observar nos textos Inclusive até no material didático Percorrido pelas escolas, né? Falando muito numa formação técnica Então a formação educacional Ela está bastante voltada Para uma capacitação técnica Para um fazer técnico Para uma atividade de trabalho técnica Só que há uma coisa que passa desavisada nesse contexto Que a cada vez mais o mercado de trabalho Vem demandando menos técnica Pelo menos numa definição de técnica Como prática mecânica bem precisa, né? Aquele fazer técnico, de engenheiro, de engenharia Aquele fazer de cálculo Os computadores já estão calculando Hoje ninguém precisa, né? Não se faz mais cálculos mentais Você insere os dados nos sistemas E eles já saem com as informações Já sai pronto, né? Os robôs vêm assumindo Cada vez mais a parte técnica mecânica do ser humano O que a gente chama também de automação Vem cada vez mais automatizando-se Os processos de produção industrial Então o que vem O que tem se falado muito nessa formação educacional? Que a importância maior é da formação da pessoa Do ser humano Tanto da criança ou daquele jovem Ou até adulto já iniciando no curso superior Ou no curso técnico Que muitas vezes a gente acaba esquecendo Que o curso técnico é um campo bem interessante Porque ele tem uma formação mais reduzida Mais precisa, mais específica, né? Então é uma atividade profissional também Que deve ter uma atenção Uma coisa muito interessante na formação educacional E há esforços governamentais nesse sentido Há políticas nacionais de educação Contemplando essa visão De que formação educacional tem que ser algo Que contemple a municipalidade, a localidade Tanto que uma das propostas agora Para a política de educação É que 60% da base curricular Seja de conteúdo nacional, mundial, universal Que fale de tudo Mas que 40% dessa base curricular Seja a localidade Então geografia nós vamos falar aqui Na cidade de Cruzeiro, do Rio Paraíba Mercado de trabalho Nós vamos falar cidade Não adianta eu ficar aqui Num processo de formação educacional Mercado de trabalho, desemprego Lá nos Estados Unidos A queda da bolsa de 1929 E o desemprego Se a pessoa que está aqui passando Por esse processo de formação Ela vai trabalhar aqui nesse município Então é... Exatamente, vai trabalhar dentro da cidade Então é preciso tratar de questões Atinentes à cidade E isso passa-se desavisado Muitas vezes E estou falando desavisado Falando com um profissional de TI Porque o que ocorre É o que nós chamamos de homogeneização O que é homogeneização? Na teoria da tecnologia da informação É quando as tecnologias, as mídias Por expor um tema Por expor um assunto Fica todo mundo falando daquele assunto Mas esse assunto é lá nos Estados Unidos É lá na França É lá em São Paulo É lá em Brasília Não tem a ver com a minha municipalidade Minha localidade E a gente fica... Todo mundo fica falando daquela coisa Vou pegar um exemplo Recentemente todo mundo ficava me perguntando Em quem eu ia votar para presidente da república Que vai assumir uma cadeira lá em Brasília É interessante que muitos que fizeram essa pergunta Até os caixas de supermercado Começaram a me fazer essa pergunta O que eu estou mostrando aqui? Este fenômeno da homogeneização Que é quando as pessoas ouvem coisas E começam a reproduzir Com base no que as mídias estão divulgando É como se... Estou pegando um gancho das eleições recentes É como se o município não tivesse mais questões a serem tratadas Como se não tivesse mais questões políticas A serem socializadas em âmbito local E ficou-se durante um bom tempo Falando-se de uma política nacional E aprangendo uma nacionalidade Que desconsiderou assuntos da localidade Então este fenômeno da homogeneização É um fenômeno que nos leva à atenção única Fica todo mundo focado numa coisa E deixam outras coisas de lado O que eu estou chamando de desavisado E aqui falando da formação educacional Isso acontece muito no processo de formação educacional Por quê? Porque como nós assistimos televisões Lemos jornais Por menos é uma vez de nós A gente acaba buscando informações de outras regiões Socializando em nosso cotidiano E não dando conta que são assuntos Que não têm relação direta com o nosso cotidiano É daí que muitas vezes nós vamos enfrentar Algumas problemáticas, alguns desafios Porque nós não estamos percebendo Que nós estamos sendo levados a tratarem de coisas Que não dizem respeito Que não dizem respeito à nossa realidade cotidiana E aqui eu estou chamando a atenção Para a formação educacional Tanto para aqueles que trabalharão Numa perspectiva de elucidar Ensinar, compartilhar sobre formação educacional Tanto aqueles que estão buscando Uma formação educacional Seja para si mesmo ou para os filhos Ou enquanto professor Formação educacional Então precisa contemplar esta localidade Porque é importante termos em mente Que este ser que está em formação educacional Por mais que nós consideremos Alguma importância de saber sobre o mundo Mas o mundo concreto para ele Será o cotidiano na sua localidade O dia a dia O dia a dia Por isso é importante Eu focar nesse sentido E tratar a formação educacional E pegando aqui Essa formação educacional Que eu disse que A gente acaba falando sobre uma formação De relação social Não chamando muita atenção Pelo aspecto do trabalho Que a lei de letras e bases da educação Já prevê que a formação educacional seja para isso E o que eu estou interassociando aqui? Estou interassociando Que mesmo ainda Enquanto criança No processo de ensino e aprendizagem Eu posso ter um olhar Fortemente voltado Para uma formação humana E assim inclusive Fazem países desenvolvidos Países desenvolvidos como o Japão Forma na infância Um ser humano O foco é formar um ser humano Não é alguém com uma capacitação técnica Não é alguém com espírito de competitividade Como isso acontece no Brasil No Brasil a gente tem provas Desde as primeiras séries Dos primeiros anos Exatamente incentivando e estimulando A competitividade da vida social E alguns países desenvolvidos Acabam voltando para essa formação Mais humanizada Mais humana Essa educação mais humanizada Mas o que é interessante Começarmos a pensar É que essa formação educacional Quando nos anos finais Quando nos anos finais Nós já começamos A nos voltar Para uma formação educacional Que tem um olhar atento Para a realidade do mercado Do mercado Que aquele aluno Que aquele educando busca Olha que coisa interessante Porque se eu partir Do pressuposto Que todo alunado Quer fazer a mesma coisa Já está aí Um grande déficit De possibilidade realizadora Porque se todos Não irão escolher as mesmas áreas Nem todos procurarão Um emprego Do mesmo modo Serão concursados Muitos serão empreendedores Muitos serão Prestadores de serviços Muitos serão artistas Olha que coisa interessante Às vezes Nós estamos envolvidos No processo de formação educacional E nós não partimos Do pressuposto Que alguém quer Tornar-se músico Nós vamos falar E aí Que esse engenheiro Médico Advogado Peraí É o básico E se esse ser Está pensando em ser músico Escultor Né É interessante Começarmos A contemplar A individualidade No processo de formação Educacional Enquanto tutores Enquanto professores Enquanto pais Ou responsáveis E por que Que eu estou começando A chamar a atenção Porque essa formação Educacional Vai resultar Naquilo que o ser Vai ter Enquanto bem-estar Ou seja É a boa Formação educacional E estou chamando Boa Que é bom Para aquele Que se forma Não para eu Formador Né Porque as vezes A gente fala Ah o fulano Teve uma boa Formação educacional É ele que diz isso Não Eu estou dizendo E como é que eu sei Que é bom É ele que tem Que dizer ser boa O formando Quem tem que determinar Se a formação Educacional Nele foi boa Porque não adianta Eu formar alguém Por exemplo Uma ilustração Eu formo Um excelente engenheiro Que quer ser músico A formação Educação A dele foi boa Ou foi ruim Né Para ele Está sendo horrível Né Porque ele queria Formar-se em músico Ele queria Estudar no músico Bom Mas aqui eu começo A chamar atenção Com vistas A atuação profissional E isso é um Fator muito importante Porque se vida social Nós também estamos dizendo Relações sociais Que abrangem o trabalho Eu preciso partir Do pressuposto Que toda formação Educacional Nos primeiros anos Ela é uma formação humana Na verdade Em todos os anos Ela será uma formação humana Mas nos primeiros anos Principalmente Uma formação humana Mas que com o passar do tempo Eu já tenho De começar a conjecturar Possibilidades De atuação profissional Daquele educando E é ali Que é importante Eu começar A analisar A raciocinar Mesmo Qual é O projeto De atuação profissional A ser apresentado Para este educando Qual é o projeto Porque assim Eu não posso Supor Que todos serão Médicos Engenheiros Ou advogados Não dá para eu ter Uma receita de bolo E dizer É por isso que Muitas vezes Eu enquanto Tutor Professor Acabo sentindo Uma certa frustração No processo De ensino-aprendizagem Eu acabo supondo Que o aluno Não tem interesse E por que Que eu suponho Que o aluno Não tem interesse Porque eu estou mostrando Algo desinteressante Mesmo Óbvio Então não adianta Eu persistir Querer o interesse Se eu não ofereço Algo interessante Como eu posso Querer interesse Oferecendo algo Que não é interessante Ora Onde está a lógica Então é necessário Eu considerar A busca Daquela individualidade Nesse processo De formação E quando eu falo Busca Considerar A individualidade Eu não estou dizendo Um tratamento Individual Eu estou dizendo Uma consideração Que existe Uma individualidade Naquele meu processo De formação Educacional Eu preciso Contemplar Que há pessoas Com projetos Distintos E não dá Para eu Querer determinar Que todos Queiram As mesmas coisas E por que Que eu estou Chamando a atenção Agora Para esta Atuação profissional Que para este Projeto É aí que Vai se tornando Mais importante Eu apresentar Um projeto De atuação Profissional Do que Efetivamente Uma capacitação Técnica Profissional Não adianta Eu trabalhar Com educando Formando Para ele Aprender A datilografar Se quando ele Se formar Não vai existir Mágima de escrever Não adianta Eu formar O educando Para aprender A fazer cálculos Manuais Se quando ele Se formar O computador Já vai estar Fazendo tudo Não adianta Eu formar Um educando Por uma capacitação Técnica específica Se depois Algo já vai ter Automatizado Aquela tarefa Hoje em dia Né Nosso município Que eu disse Eu falaria Nosso município Porque se eu for Pegar o nosso País Eu vou falar Dos mercadinhos Sem atendência Então olha só Curso de balconista Já está sendo extinto Porque você já tem Os mercadinhos As chamadas Vend Machines Que são as máquinas De venda Que você coloca Dinheiro Em espécie De nota Ou moeda E ela te solta O produto Nós já temos No nosso país Os mercadinhos Com atendente Automatizado Ou seja Uma espécie De supermercado Que você pega O produto E você mesmo Passa no caixa E paga Com o seu cartão Uma espécie De autoatendimento Como os do bancos Isso aqui Em vez de você Sair um produto Dinheiro Agora você sai Com arroz Com feijão Com batata E com outros produtos Mas falando Do nosso princípio Então eu não posso Pensar Numa formação Técnica Se eu não sei O que Que este Educando Vai enfrentar Em termos de Atuação profissional Então por isso Que eu não posso Mesmo Partir da premissa Que ele encontrará Inexoravelmente Uma atividade Que não Sinceramente Ele vai encontrar Aliás Nós vamos observar Que vinha de regra Né Eles não encontrarão Quem é que nunca Fez um curso Que não trabalhou Acho que todos nós Vamos brasileiros Né Exatamente Porque Não se tem Uma cultura De que você Tente ter Uma formação Generalista E o que Eu estou chamando A atenção Formação Generalista Porque os especialistas Estão chamando A atenção Que o profissional Do futuro O mercado Vai demandar dele Apenas habilidades Comportamentais Olha que interessante O profissional Do futuro Ele não vai Se formar Engenheiro Ele está muito Mal de trabalhar Não Já está começando Já está começando Inclusive Nosso município Né Por isso eu trouxe O tema Aqui O processo De formação Educacional Com vistas A atuação Profissional Ele precisa Estar Voltado Principalmente Para um processo De relacionamento Entre pessoas Que pode sim Ser um engenheiro Mas já articulando Para que ele conheça O mercado De engenharia A possibilidade De trabalho Nesse mercado Para ele Inclusive Decide Se quer Construir Essa formação Se ele quer Migrar Para uma outra Formação Porque senão Nós vamos Formando pessoas O que Pierre Bordier Chama De miseráveis Graduados Um monte de pessoas Com título superior E sem condição De fazer Sem condição De trabalhar Sem mercado Sem possibilidade E por que Que essas coisas Acontecem Exatamente Porque Forma-se Uma pessoa Sem atentar Para este Aspecto De processo De relacionamento Entre pessoas Porque se ele Estivesse relacionando Ou ele já Seria engajado No mercado De trabalho Ou ele seria Redirecionado Para um outro Mercado de trabalho Por isso Que eu disse Sobre A formação Educacional Estar Considerando Cada vez Mais E o profissional Do futuro Só terá A habilidade Comportamental Que será A formação Principal Porque em outras Palavras Nós estamos Dizendo Que as máquinas Vão assumir Boa parte Hoje em dia Você tem Projetos De construção Civil 100% Robotizada Se constrói Uma casa Com robô Hoje São as chamadas Casas Pré-fabricadas Então Quer dizer Nós estamos Extinguindo O trabalho Do pedreiro Inclusive Até mesmo Do engenheiro De obra De campo Porque Ele vai ser Engenheiro De projeto No desenvolvimento De casas Pré-fabricadas E o que nós estamos Observando aqui Habilidade Habilidade comportamental Como A principal habilidade Do profissional E a formação Educacional Com vistas A atuação Profissional Deve contemplar Então Esta formação De pessoa De comportamento E quando eu falo Comportamento Eu não estou Me resumindo A chamar Isso de modos A pessoa A pessoa tem A pessoa tem que Aprender um monte De modos Para se comportar Não estou Dizendo isso Estou dizendo Que a habilidade Comportamentária Como ela vai se Comportar no mundo No mercado Vai se relacionar Como ela vai formar Se a network Como ela vai Buscar Articular no mercado Como ela vai Interagir neste mercado Como ela vai Se expor a este mercado Enfim Como ela vai Se comportar Nessa Nessa vida social Dela E Nós vamos Começar a observar Então a importância De uma formação Educacional Com vistas A uma atuação Profissional E o que Que nós Temos aqui Hoje Como propostas E O que o mercado Tem para a gente Como proposta Há um crescimento Inclusive As políticas Públicas Têm se mostrado Cada vez mais Para este caminho De formação A distância Processo de formação Educacional A distância Que alguns Defendem Outros Criticam Mas como tudo No mundo Tem seus prós E tem seus contras Dependerá Da premissa Que estabeleçamos Unteriormente Ou seja Se eu estou falando De De uma necessidade De formar Habilidade De relacionamento Humano direto Obviamente Quando eu falo De uma formação EAD Isso deixaria Desejar Mas se eu falo Em formação Conceitual Ampliação Conceitual Desenvolvimento De habilidades Técnicas E habilidades Com tecnologias Logo O EAD Se tornou Algo positivo Algo que Para mim Vai ser Falo Inclusive Por mim Particularmente Embora Eu já tenha Realizado O curso Superior Presidencial Também Cursei Cursos A distância E se alguém Me perguntasse O que é melhor Eu vou dizer Os dois Porque depende Do que eu busco Naquele momento Num determinado Momento De minha vida Eu busquei Um curso presencial E eu tinha Condições E queria aquilo No outro momento Eu busquei Um EAD E só tinha Condições De EAD E aquilo Que atendia Minhas necessidades Então o que Que eu estou Chamando a atenção Aqui Nós temos Uma tendência Ao curso EAD Mas o curso EAD Não quer dizer Que eu não Possa trabalhar Com habilidades Comportamentais Bem pelo contrário É o que eu estou Chamando a atenção Hoje na nossa Socioterapia Da importância De trabalharmos Em ambientes EADs Com habilidades Comportamentais Por exemplo Nós estamos aqui Numa socioterapia EAD Há muitas pessoas Que já acompanharam A nossa socioterapia Da semana passada Já nos deram Uma devolutiva Então não estiveram Aqui conosco Pessoalmente Mas tiveram a oportunidade De assistir E apresentarmos Uma devolutiva Daquela socioterapia Então olha nós aqui Explorando a socioterapia No ambiente Da tecnologia Da informação No ambiente De eletrônicos Mesmo Né Utilizando Estas mídias Para desenvolvermos Para desenvolvermos Ainda mais Nossas relações Nossas habilidades Comportamentais E aqui falo em Habilidade comportamental No tocante A nossa Socialização Socialização De informações No tocante A gestão Social Né O quanto Essa EAD Pode nos auxiliar Porque Nós Em contato Com o ambiente De aprendizagem Quando a gente Fala EAD As vezes a gente Pode ter uma Uma definição Muito simplista De De que EAD É ensino Distância Né E é muito simplista Isso Ensino A distância Mas o que é Isso ensino A distância Ensino A distância Em outras palavras Como assim Definem alguns teóricos É a possibilidade Do ensino A aprendizagem Em tempo Espaço Diversificado Ou seja A questão Não é Aprender a distância Ou aprender Pessoalmente A questão É eu conseguir Interagir Num ambiente De ensino A aprendizagem Independentemente De onde Eu esteja E com quem Eu esteja Seja eu Enquanto Educador Enquanto Educando E o que é Interessante É que nós Vamos observar Que uma vez Que nós Não estamos Reféns A grande Desvantagem Do curso Do curso Presencial Do processo De ensino A aprendizagem Presencial É exatamente A inflexibilidade Em todos os sentidos Eu só tenho Um educador Vai ser aquele Cara O ano inteiro A vida inteira Enfim Eu não tenho Uma possibilidade De trazer Educadores De vários Lugares Olha a vantagem Da aprendizagem A distância É quando eu consigo Falo eu Alan Por exemplo Conheci A majestosa Professora Doutora Andresa Lopes Da Universidade Federal De Santa Catarina Graças ao EAD Já tive a oportunidade De ler o livro Dela Tive a oportunidade De conversar Com ela Ficamos amigos Virtuais Embora reais E tudo isso Só foi possível Graças Ao processo De ensino A aprendizagem EAD Também fiz Amizade Com o Daniel Sartori Também Do sul Do nosso país Enfim Com Com várias Pessoas Nós conseguimos Interagir E essa Grande vantagem É quando nós Conseguimos Trazer conteúdos Que sobrepujam E que Transcendem Aquilo que nós Temos Naquele Momento Só naquele Momento Só naquele Espaço Essa grande Vantagem Do curso Presencial De uma Formação Exclusivamente Presencial E o que eu Estou chamando Atenção Aqui É que Exatamente Essa atuação Profissional Que embora Às vezes eu Vá interagir Com pessoas De outro Espaço De outros Ambientes De vários Lugares Do planeta É quando eu Também consigo Fazer isso Dentro do Meu Município É quando eu Consigo Também Uma Aprendizagem AD Dentro do Meu Município Não é porque Eu estou No meu Município Que eu Preciso E será Para mim Mais interessante Fazer Enveredar Com o Processo De ensino Aprendizagem Física E por que Não será Interessante Porque é quando Eu vou Perder Tudo mais Que poderia Ser me Apresentado Como eu Aqui estou Apresentando N coisas Falei da Formação Educacional Do quanto Que se Perde De uma Formação Técnica Como diz O meu amigo Educador Murilo Gano É Estou formando Pessoas Com Conceitos Que não Existirão Mais Depois Que ela Se formar E aí Eu estou Preparando Essa pessoa Para o mercado Então Eu tenho Que contemplar Uma Realidade Que me É inerente E isso Nós vamos Conseguir Trabalhando Numa Perspectiva De Ambiente Virtual De Tempo Espaço Diversificado Que é Quando eu Consigo Vislumbrar Outras Pessoas Em Outros Espaços Né Em Outros Momentos E Essa Atuação Profissional Vai Começar A ser Favorecida Por Essa Inter-relação Porque Quando a Gente Pensa Em Atuação Profissional Muitas Vezes Carregamos O Estereótipo De Que É Uma Boa Capacitação Técnica Que Gera Um Emprego Um Trabalho E Isso Não É Verdade Você Terá Excelentes Técnicos Que Não Terão Oportunidade E Não Tão Excelentes Que Terão Oportunidade Então O que Que É Que Define Esta Oportunidade A Minha Relação Social Observem Que A Atuação Profissional Vai Muito Além De Capacitação Técnica Que Eu Inclusive Disse Que Os Especialistas Estão Apontando Que Será Extinta E Já Vem Se Extinguendo Já Está Acontecendo Porque Eu Fico Colecionando Títulos Cursos Títulos Cursos Títulos Cursos E Não Entro No Mercado Não Que Colecionar Títulos E Cursos Seja Ruim O que Estou Dizendo Que Não Se Resume Nisso Eu Conseguir Uma Atuação Profissional Eu Atuar Profissionalmente Por Isso Que É Importante Quando Vamos Escolher Um Curso Muito Mais Do Que Escolher Um Curso De Qualidade Escolhamos Uma Escola De Qualidade E Que Escolhamos Uma Escola Sem Tradição Que Às Vezes Nós Dizemos Ah Escola De Tradição É Algo Muito Bom Esquece Fuge O Mais Rápido Possível Que Ela Está Querendo Te Ensinar O Passado E Você Vai Sofrer Para Viver No Futuro Porque Ela Quer Te Ensinar Tradição Hoje em dia Não É Isso E Hoje em dia Não É Isso Porque A dinâmica É Muito Veloz A dinâmica É Muito Dinâmica Então Eu Preciso Contemplar Só faltou Eu dizer E fechar Com a publicidade Da universidade Que eu sou doutor Só faltou Eu encerrar Mas Obviamente Eu também Falo Do meu Universo Do que eu Também vivo Do que eu Contempo Então Então A universidade A qual Eu sou Dutor Ela Vem Trazendo Tudo Isso Que Está Em Vanguarda Da Educação E Isso É Que é Importante Nós Termos Em mente Então Formação Educacional Com vistas A atuação Profissional Tem de Contemplar Acima De Tudo O que Está Na Vanguarda Não Na Tradição Está Na Tradição Tem de Ser Exerciado O Mais Rápido Possível Senão Eu Vou Estar Na Contramão Do Progresso E Da Ordem Das Coisas Então Formação Educacional Como Eu Disse Nós Iremos Contemplar A Formação Humana Isso É Muito Importante Formação Humana Tanto Da Criança Quanto Do Jovem Quanto Do Adulto É Muito Importante Termos Isso Como Enfoque E Também Já Disse Que A Habilidade Relacional Compartamental É O Que Fará Diferença Porque Eu Vou Conseguir Interagir Num Bom Ambiente De Aprendizagem Com Um Bom Tutor Com Um Bom Professor E Quando Eu Estou Definindo Um Bom Com Aquele Que Relaciona Bem Comigo Não Com Aquele Que Tem Títulos E Vários Títulos Mas Aquele Que Se Relaciona Bem E Compartilha Comigo De Sua Experiência Romário Sérgio Cortella Você Se Lembra Dos Seus Professores Mas Não Daquele Que Te Ensinou A Teoria De Pasca Não Daquele Que Te Ensinou Uma Fórmula Mas Daquele Que Te Disse Uma Coisa Que Marcou Na Sua Vida E Que Para Você Foi Importante Na Sua Trajetória Mostrando Que O Verdadeiro Educador É Aquele Que Sabe Viver Uma Experiência Com Educando Aproveitando A Experiência Com Educando Se Colocando Também Na Condição De Educando Junto Com Educando Que Também Estará Na Condição De Educador Concomitantemente Aprende Mais E É Nesse Momento Que Eu Vou Conseguir Uma Eficiente Atuação Profissional Ou Uma Eficiente Vista Para Uma Atuação Profissional Porque Essa Atuação Profissional Vai Demandar Esse Ser Humano Bem Formado Bem Bastante Relacionador Com Bastante Com Intensidade Em Suas Habilidades Comportamentais E É Isso Que Vai Fazer Dele Né Alguém Que Seja Aquele Que Vai Ter Uma Excelente Atuação Profissional Porque Aqui Nós Vamos Começar A Voltar A Olhar Para Uma Atuação Profissional Que Me Gere Felicidade Que Também É Outra Coisa Que Comumente Nós Não Ouvimos Ah Venha Fazer Um Curso E Ser Feliz Né Geralmente A Gente Não Ou Isso Mas Fato É Que Nós Todos Nós Seres Humanos Estão Buscando Felicidade Implicando Então Que A Atuação Profissional Embora Ela Possa Falar Uma Linguagem Técnica Falar Uma Capacitação Técnica Falar De Uma Formação Qualificada Profissionalizante Para Um Mercado Profissional É Importante Partirmos Do Pressuposto Que Todo Este Processo Ele Deve Caminhar Em Paralelo Com Sentimento De Felicidade Porque Sem Sentimento Ele Não Realiza O Curso Sem Esse Sentimento Ele Não Ingressa No Mercado Se Ele Ingressar Ele Não Permanece Nem No Curso Nem No Mercado Então É Importante Ter Em Mente Que Educação Como Dizem Alguns Pedagogistas É Amar Se Tudo Que Nós Vamos Falar Em Educação E Não Aqui O Amar Numa Linguagem Poética Literária Mas Numa Linguagem De Ação De Exercício De Prática Cotidiana Mesmo E Aqui Talvez Chamando Atenção Para O Processo De Formação Educacional Que Tem Intensidade Na Sua Realização Nós Vamos Observar Que O Bom Profissional É Aquele Que Faz Com Intensidade O Que Ele Faz O Bom Aluno O Bom Educando É Aquele Que Faz Com Intensidade O Que Ele Faz Dedicação Exatamente E É Isso Que Vai Também Ser Demandado Do Educador Para Que Ele Tenha Este Olhar Nessa Formação Educacional Para Que Ele Consiga Trabalhar Com Vistas A Uma Atuação Profissional Daquele Educado Para Que Ele Seja De Fato Elemento Noteador Para Que Ele Seja De Fato O Direcionador Nessa Atuação Profissional Que Ele Consiga Fazer Com Que O Educando Perceba Se Enquanto Aquele Profissional Que Ele Quer Ser E É Claro Que Em termos Práticos Nós Temos Mesmo De Formação Cursos Técnicos O Próprio Processo De Aprendizagem Vai Abrindo Essas Possibilidades Abrindo Este Olhar Mas Eu Enquanto Educador Preciso Ser Aquele Que Mantém Este Processo Em Comento Em Permanência E Não Seja Aquele Finalista Que Diga Você Tem Que Chegar Aqui Esse É Seu Caminho E Não Importa Como Vai Chegar É Quando Muitas Das Vezes O Educador Desiste De Caminhar Porque Só Foi Apontado Para ele Não Foi Acordado A Beleza Do Caminho A Beleza Da A A Beleza Da A A A A A A A A A De E A A A A A I A A Enquanto o trabalho pode ser aquilo onde eu encontro minha possibilidade de realização Se eu assim souber conduzir o educando Se eu assim despertar um educando para que ele busque no trabalho Esta auto-realização Porque se ele buscar no trabalho apenas o dinheiro Fatalmente ele será infeliz nesse trabalho Porque ele não vai buscar o trabalho, ele está buscando dinheiro E ele tem que ir para o trabalho, ele vai ter um grande problema Ele vai ter um grande problema Então ele precisa buscar de fato trabalho Sendo dinheiro uma consequência O que é importante é, mas é secundário de fato O dinheiro precisa ser secundário de fato E tanto a prova cabal que o dinheiro precisa ser secundário É que muitos estão desempregados Se não fosse, já teriam morrido, desencarnado Porque não tem vida, não tem dinheiro E curiosamente nós vamos observar que as pessoas felizes no trabalho Elas têm clara com elas que o dinheiro é secundário Muito claro Porque a excelente realização tem de vir No próprio trabalho E é quando eu vou perceber que um excelente curso Ele vai ser bom Pelo simples realizar do curso E quando que o simples realizar do curso Vai me ser o prazeroso Quando eu tiver um ambiente de aprendizagem prazeroso Um ambiente que resguarde esta cultura De aprendizagem, de crescimento, de aprimoramento De busca, de perspectiva, de melhoramento Realização Realização É quando este ambiente de formação educacional Embora ele talvez não fale o tempo todo Diretamente numa atuação profissional Numa vaga no mercado Ele está subsidiando Está alimentando esta atuação profissional Porque está gigantando aquele educando nesse processo Está subsidiando, está formando Está fazendo ele estudar cada vez com mais vontade Cada vez com mais dedicação Cada vez com mais vontade de estudar De aprender E aí a atuação profissional será a consequência A excelente atuação profissional será a consequência Porque ele está buscando uma boa formação Ele está buscando uma boa realização E por isso é muito importante A figura De atores Da educação Com essa noção Não ficando no tradicional Onde você precisa estudar Ter diploma E conseguir uma vaga no mercado Até porque As estatísticas nos mostram Que não basta ter diploma Para ter vaga no mercado Aliás, talvez o diploma seja uma parte pequena desse processo O que é mais importante do que o diploma É como você realizou este curso para obter este diploma Como chegou lá Como chegou lá Para este diploma estar em suas mãos Como você ter passou por este processo aqui Te certificou De um diploma Numa área em específico Né? Uma formação em específico Como foi? Foi bem realizado Foi bem articulado Né? Não só você aprendeu E projetou os conceitos Mas como assimilou Esses conceitos Para o teu cotidiano Na tua localidade Porque às vezes eu fico falando De uma formação Dos Estados Unidos Do seu governo Do seu governo Do seu governo Do mercado E depois a pessoa Tem um diploma E não vai para os Estados Unidos E aí? Como é que ela vai? Não vai para Brasília Como é que ela faz? Ela vai ficar no município No máximo Para algumas cidades vizinhas E aí? Então eu preciso Considerar O que este indivíduo Né? Vai fazer Nesse processo de formação Que onde ele vai Onde ele pretende atuar Pós formato Né? Para que eu Nesse processo de formação É Ele auxilie Para que ele tenha Né? Uma realização Eficiente Para que ele tenha Uma realização Que atenda A necessidade De seus objetivos Para que ele Realize Realize Tua meta Que é uma atuação Profissional Em uma área específica Né? Uma coisa que é Muito interessante Quando O educando Ele faz Determinado É praticamente Impossível Ele não atuar É praticamente Impossível Não haver vaga No mercado Porque ele vai É praticamente Impossível Ele não Aprimorar No mercado Transitar Em carreiras É praticamente Impossível Porque nós Veremos que Aqueles que fazem Inexoravelmente O resultado Virar Não tem como Não haver O ala Mas Vai depender De sorte Vai depender De Bom Sorte Eu dependo Para estar vivo Então Se eu falar Que eu dependo De sorte Tudo tem sorte Tá, tudo bem Mas vamos dizer Que a sorte Esteja conosco E agora? O que eu tenho que O que eu tenho que Considerar? Bom, tenho que considerar Agora o que eu vou fazer A sorte já está comigo O universo já conspira Em meu favor Tá esperando Eu ser um excelente Tal, tal Pra me dar uma vaga Tá esperando Eu ser um excelente Aluno Pra ter um excelente Estágio Eu ser um excelente Profissional Pra ter uma excelente Vaga Eu ser Um profissional Mais bem capacitado Pra ser promovido O universo já está Conspirando Em meu favor A sorte já está comigo Agora se a sorte Ela está comigo Eu preciso só lançar a mão De usar De utilizar E dessa sorte Né? Por isso a formação Educacional Com vistas A atuação profissional Precisa contemplar Né? E aí tentando Buscando Fazer uma conclusão Do nosso tema Né? Formação Formação educacional Com vistas A atuação profissional Devemos considerar Acima de tudo O ambiente De ensino Aprendizagem Qual é a escola E quais são os professores Que você está escolhendo Quais são os profissionais Que você está escolhendo Para participar Deste seu processo De formação educacional Com vistas A atuação profissional Seja a sua própria Ou daqueles Que lhes são Tutelados Então vamos atentar Bastante Para estes Estas excelentes Pessoas Né? Porque elas Terão essa noção De localidade Terão esse carinho Terão este olhar Para a individualidade Porque sabem Que educação É amar Não é apenas Vaga no mercado Não é apenas Um pedaço de papel Um título A ser guardado Ou pendurado Na parede Sabem que educação É amar E por isso Então Considerarão Todas essas necessidades Do educando Do formando Né? Para que ele alcance Seus objetivos E sinta-se Efetivamente Realizado Durante este processo E após Concluir este processo Bom Alguém Quer falar Alguma coisa Sobre o que nós Falamos hoje Sobre a nossa Socioterapia Concordo plenamente Maravilha Então Mais uma vez Nós agradecemos A participação De todos Quem quiser Enviar sugestões Sobre temas Quem quiser Vir participar Pessoalmente Aqui na Socioterapia Na Casa dos Conselhos Né? Mas também Quiser participar Virtualmente Pode mandar Perguntas Escritas Pode gravar Um vídeo E mandar Para a gente Que a gente Valoriza Um espaço De aprendizagem Que transcende O tempo E o espaço Físico Né? Então Fica a critério Quem quiser participar Enviar alguma coisa Para nós Mais uma vez Agradeço A presença De todos Muito obrigado A todos vocês E muita paz E até mais Até mais E até mais Tchau Tchau E aí